Meus amigos, queria dedicar o vídeo de hoje a Dilson Rodrigues Maguila. O Maguila que nos deixou hoje aos 66 anos, tinha uma doença degenerativa do cérebro, por causa das pancadas que ele levou lutando boxe, e por causa do Maguila a gente criou aqui o momento, aliás preciso voltar, com o momento Maguila, que é uma brincadeira que eu fazia, porque o Maguila quando lutava, quando acabava a luta, ele ficava 40 minutos mandando abraço, então eu criei o momento Maguila, e hoje quando ele faleceu, me deu uma ponta de tristeza, porque além de ser um cara, dentro da simplicidade dele, um personagem muito legal, muito cativante, porque eu acompanhei a carreira do Maguila anos atrás, era um nome que o boxe brasileiro tinha, fez grandes lutas, lutou contra o Jorge Foreman, lutou contra o Evander Holyfield, tem uma história bacana, ele foi ficando doentinho, e aí a situação dele de saúde ficou, se complicou, e hoje ele faleceu, 66 anos, então queria dedicar o vídeo de hoje para o Maguila, e a gente volta a partir de semana que vem, eu vou voltar com o momento Maguila, pelo menos por um tempo aí, para homenagear. Família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos, mais um vídeo, hoje a gente vai falar sobre esses jogadores aí que estão emprestados, né, que o São Paulo emprestou, que devem voltar agora no final do ano, eu vou passar a lista para vocês, está na capa também, que está no vídeo, né, mas eu vou passar para vocês as informações, e eu queria saber já de você, meu amigo, minha amiga, se você gostaria de ver algum desses jogadores no elenco do São Paulo. Eu tenho um jogador que eu gostaria de ver, dessa lista aí, tenho um jogador que eu gostaria de ver, mas eu quero muito saber a sua opinião. Antes, deixa eu dar um recado, olha só, a hashtag, aquela empresa que está aqui com a gente, está fazendo a Black Friday da hashtag, a hashtag é aquela empresa super bacana que tem de treinamentos, né, que oferece desde curso de Excel até inteligência artificial. Vai ter o esquema de Black Friday deles, a hashtag que é a maior empresa de treinamento da América Latina, né, que ajuda você a se destacar no mercado de trabalho, e aí, nessa Black Friday vai ter a maior promoção de cursos que a hashtag já fez em toda a sua história. Com mais de 50% de desconto, gente. Então, se você tem vontade, está aí o QR Code, né, e também vai ficar o link na descrição. Se você tem vontade de crescer no seu trabalho, de se destacar na sua profissão, eu te garanto, a hashtag é uma empresa séria, bacana, que oferece cursos sensacionais, com excelentes profissionais, e essa promoção super bacana que vai dos dias 5 a 11 de novembro, tá? Então, fique esperto, porque o período é curto, só entre os dias 5 e 11 de novembro rola a Black Friday da hashtag. Então, clica lá, eu tenho certeza que você vai encontrar um curso que você vai curtir, um curso que vai ser importante para a sua vida profissional, tá bom? Meus queridos amigos, olha só, no vídeo de ontem a gente falou sobre o cinto apertado, né, que o São Paulo deve ter em 2025. Falamos do Nicão, que aliás é um dos que está emprestado também, mas que o São Paulo descobriu agora, que o Nicão não deu certo, e falamos que não vai ter nenhuma reformulação no elenco, apesar de ter muita gente falando, né, reformulação, vai ter saídas, não vai ter nada, só se aparecer proposta, o São Paulo vende qualquer jogador. Mas a intenção da diretoria não é se desfazer desse elenco, então a gente vai ter poucas contratações no ano que vem e a manutenção desse elenco. Mas eu vou deixar na janelinha para você assistir, caso você não tenha assistido o vídeo de ontem, né? Aliás, no vídeo de ontem ficou faltando a data do jogo contra o Bahia, que eu falei que a CBF tinha atualizado as datas, né, por causa da data FIFA. Então, ó, pela 32ª rodada, dia 5 de novembro, 9h30 da noite, lá em Salvador, o São Paulo pega o Bahia, e pela 33ª rodada, o jogo vai ser em casa, o São Paulo joga em casa contra o Atlético Paranaense, no dia 9 de novembro, joga em casa, é o retorno do São Paulo, né, pro estádio do Murumbis, que aliás, tá trocando gramado, né, tá fazendo uma troca de gramado, tá na fase final, deve acabar até o final dessa semana, a troca de gramado, e o estádio tá pronto no dia 19, né? Esse, os caras já corrigiram o terreno, aí vem uma máquina que coloca a grama, depois os funcionários vão ali ajustando, então, quando a gente voltar pra jogar contra o Atlético Paranaense no dia 19, o gramado do Murumbis estará reformado. E lembrando que o antigo foi pra Cotia, né, eles fazem isso sempre, troca o gramado, manda pra Cotia. Aliás, falando em Cotia, ó, nesse momento estão jogando São Paulo e Criciúma, que eu tô assistindo aqui, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. No primeiro jogo, São Paulo ganhou de 4x0, no jogo de agora, tomou um gol aos 2 minutos, empatou aos 9, e o placar 1x1. No vídeo de amanhã, eu falo pra vocês o resultado, tá? Bom, o... São Paulo divulgou a contratação de dois analistas de desempenho, segundo a reportagem do All Sport, o Sérgio Ângelo, que estava no Ceará, e o Renan Marques, que estava no Vasco, que atuava como analista de desempenho, vem pro São Paulo pra fazer análise de desempenho dos jogadores do São Paulo. Então, vamos ver, boa sorte, bem-vindo aos profissionais aí que estão chegando, tá? Vamos lá, meus amigos, vamos pro assunto principal do dia, sem enrolação. O São Paulo tem 5 jogadores que estão emprestados pra outros clubes, só que esses jogadores que devem voltar agora, porque o impresso vai até o final de 2024, devem voltar agora. Desses jogadores, todos, nenhum tem um futuro certo, se vai pra algum lugar, se vai ser emprestado, se não vai, se fica, se vai, se permanece no time onde tá emprestado, nenhum desses jogadores tá... O único que tem o futuro já garantido é o saudoso Nicão, conforme a gente disse no vídeo de ontem, a diretoria do São Paulo chegou à conclusão ontem que o Nicão foi um fracasso, não deu certo, não foi um fracasso. Eu falei pra vocês, né, segundo a reportagem do próprio UOL, o Nicão ganhava 500 mil reais por mês, eu queria saber quanto que o empresário que ainda foi desenvolvido nessa negociação ganhou pra trazer o Nicão, porque o São Paulo é generoso, sempre com empresários, né, paga quantias absurdas pros empresários que trazem jogadores, né, é uma negociação normal, não tô dizendo que é desonesto, só tô dizendo que às vezes você joga dinheiro fora com jogadores como o Nicão, por exemplo, e eu comentei, né, como que o presidente do Inter deve estar dando risada do São Paulo, porque teve uma briga pra trazer o Nicão, e aí a gente ficou com o Micão, né, que eu apelidei ele de saudoso Micão, porque a gente não via ele em campo, acho que eu tenho mais jogo no Murubi do que o Nicão, uma contratação ridícula. É o único jogador que tá, que tá no, que já tem o futuro certo que o São Paulo não vai renovar, só faltava renovar, né, com o Nicão. Ele tá num momento péssimo no Atlético Paranaense, lá que tá lutando pra parte de baixo da tabela, e fez 21 partidas pelo Atlético Paranaense. Aí um outro jogador, que eu acho um Pereba Master, o tal do Raí Ramos, que eu também não entendi, até hoje, essa contratação desse Pereba, ele fez aquele gol, ele jogava no Ituano, fez aquele gol no Corinthians, né, numa quartas de final de Campeonato Paulista, aí o São Paulo contratou o cara. Nunca, eu acho que ele tem, né, quando o São Paulo contratou, ele tinha 28 anos, três assistências na carreira dele inteira. O São Paulo trouxe esse cabeça de bagre, que não deu certo e emprestou lá pro Ceará. Aí chegou no Ceará, ele até jogou bem em alguns jogos, mas aí já perdeu espaço, já tá na reserva, deve chegar aí no final do ano, jogou 39 partidas, mas já perdeu a condição de titular. Eu, esse cara, você tem Rafinha, Igor Vinícius e Moreira, aí você tem o Raí Ramos, tá de brincadeira comigo, né. Outro jogador que tá emprestado, o Meia, o Pedro Vilena, ele tem 22 anos, foi emprestado pro Esporte, o Esporte é vice-líder da Série B, né, mas é reserva também, é reserva, jogou esse ano 24 partidas só, e o empréstimo também dele vai até o final do ano. Talvez esse menino seja emprestado de novo pra ganhar mais experiência. Se bem que já tem 22 anos, né, ele vai fazer 23 anos, então... Reserva lá no Esporte. E aí tem o Ibali, o Ibali, que é o jogador lá que menos jogou desses emprestados, o Ibali foi o que mesmo jogou. Tá na Inter de Limeira, até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem, jogou só três jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. Esse outro também que... O único jogador, que eu não sei se você vai concordar comigo, eu quero saber a sua opinião desses jogadores que eu falei aí, se você gostaria de ter algum de volta. O Luan. O Luan, que até o Vitória mostrou interesse na contratação do Luan, ele tá emprestado, você lembra, né? O Luan não se deu bem com o Rogério Senne, depois veio o Dorival também não, o Carpini também não, aí o Carpini foi pro Vitória, o Vitória contratou o Luan, ele virou titular do Carpini, eu não sei, sinceramente, o que aconteceu com o Luan, muitos dizem da falta de comprometimento dele, que era um desinteressado, que não tava nem aí pra vida, e foi emprestado pro Vitória. Talvez, eu não tô falando nem pelo comportamento do Luan, eu tô falando pela característica dele. A característica é um volante marcador, então o São Paulo emprestou o Luan pra trazer o Santilongo aí, pra jogar dinheiro fora de novo, né? Porque o Santilongo nem reserva é, ele é reserva do time reserva. Então você tem o Luan e você empresta o jogador, não sei quem paga o salário dele, sinceramente não sei, porque o São Paulo não divulga, então eu não sei quem paga o salário do Luan, mas ele volta no final do ano. Eu acho que talvez esse, se tivesse uma conversa, se o treinador tiver uma conversa com ele, e ele assumir que vai ter um compromisso de vestir a camisa do São Paulo, eu acho que ele pode ser útil, pode ser útil, num ano que, se Deus quiser, o São Paulo vai disputar Libertadores, num ano que não vai ter dinheiro pra contratar, numa posição que pra mim é carente no elenco do São Paulo, que é esse volante marcador, eu acho que o Luan poderia ser o nome aí pra se analisar. Mas tudo isso tem que ser analisado, tem que ser conversado com ele, o Zubeldia tem que ver, comissão técnica, ver como é que tá a intenção dele, o que ele pensa da vida, se ele amadureceu mesmo nesse empréstimo por Vitória. Mas dessa lista que eu falei pra vocês, o único que talvez, não é nem 100%, talvez eu gostaria de ver de novo com a camisa do São Paulo pra ser um reserva ali, pra ajudar nesse calendário maluco, seria o Luan. Mas quero saber só a sua opinião, diga aí a sua opinião, deixa a sua opinião, aproveita pra deixar o like, eu sempre esqueço de pedir, e pra você concorrer à camisa que eu coloquei até lá mais bonitinha aqui, o bonezinho da KTO, quando a gente chegar a 15,39 mil inscritos. Só precisa ser inscrito, deixar o like, se você quiser comentar também, pode comentar à vontade, mas vai pros amigos do canal, um presente a cada mil inscritos, a gente presenteia os amigos do canal, tá bom? Lembrando também que somos patrocinados pela KTO, nossos parceiros da KTO que estão aqui com a gente, hoje você pode fazer a festa nas suas apostas esportivas com os campeonatos internacionais, hoje teve Liga Europa, você pode fazer Champions League, você pode fazer Campeonato Brasileiro, o que você quiser, daqui a pouco tem jogo do Vasco, você faz o que você quiser, com responsabilidade, maiores de 18 anos, um site pra adultos, você é adulto, maduro, inteligente, você vai saber apostar pra se divertir, e na KTO você tem o esquema de diversão garantido, tenho certeza que você vai se divertir, só precisa clicar no primeiro link da descrição, você clica, você já sabe, faz o cadastro, vai ter os 20% de bônus ali, usando o cupom barulho, você clicou, você já tá usando o cupom barulho. Meus amigos, o seguinte, olha só, um recadinho importante, amanhã estarei embarcando para Espanha, pra assistir Real Madrid e Barcelona, como eu não vou dormir essa noite, eu sou um pouco ansioso, eu vou gravar o vídeo de amanhã, já fazendo um pré-jogo com as informações do São Paulo e do Criciúma, e também com a conversa, a live que eu fiz com o Lugano, que ele explica como é que surgiu o esquema de três zagueiros do São Paulo que fez tanto sucesso, vocês não vão acreditar como é que surgiu, se você acha que foi planejamento, você vai ver, eu vou contar nesse vídeo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar esse vídeo agora de madrugada, né, na madrugada de quinta pra sexta, e vou postar esse vídeo às oito da noite, tá bom? Então amanhã a gente volta com informações, na medida do possível, as informações que eu consegui, mas só pra avisar você. E aí no sábado vai ter jogo, a gente vai fazer o esquema, eu vou assistir o jogo de lá, vai começar duas horas da manhã, a hora da Espanha lá, mas vai ter o mesmo esquema normal, vídeo, quatro da manhã, cinco da manhã, não tem problema nenhum, a gente vai fazer o vídeo lá do hotel, não tem problema, no domingo vai ter comentando, na segunda-feira comentando comentários, vai ter o mesmo esquema, do mesmo jeito, e eu vou ver o que eu consigo gravar lá na Espanha, no Santiago Bernabéu, ali, não sei como é que vai ser, mas só pra avisar você que a gente vai fazer um esquema um pouco diferente nesse final de semana, tá bom? Meus amigos, ó, vai entrar na janelinha agora o vídeo de ontem, caso você não tenha assistido, tá? Então muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia, força pra família e pros amigos do Maguila, o vídeo de hoje é uma homenagem a ele, e na semana que vem a gente volta com o Momento Maguila, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus, forte abraço, tchau!